Somos os de linhas, as colas a pegar, cantamos as janeiras, de forma animada, é desperdição, e aqui estamos nós, dando um bom ano para todos nós. Queremos desejar paz, felicidade, saúde, sucesso e muita amizade, que este novo ano traga o melhor, são os nossos votos com todo o amor. Somos de linhas, as colas a pegar, cantamos as janeiras, de forma animada, é desperdição, e aqui estamos nós, dando um bom ano para todos nós. Cuidar do ambiente, é nossa missão, poupar de ciclar, deve ser tradição, com o nosso lema, vamos terminar, cuidei do planeta e tudo vai mudar. Somos os de linhas, as colas a pegar, cantamos as janeiras, de forma animada, é de tradição, e aqui estamos nós, dando um bom ano para todos nós. Somos os trelinhas, a escola da pegada, cantamos as janeiras, de forma animada, é de tradição, e aqui estamos nós, dando um bom ano para todos nós. Tchau. Tchau.